A maior cidade do leste de Minas até domingo realiza etapas dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Atletas de 11 a 17 anos dão um duro danado para serem destaques nas diversas modalidades. O bairro Parque Olímpico está movimentado e a nossa turma foi lá conferir. Balança a reportagem. Parece até um terminal rodoviário, mas esta é a entrada da Vila Olímpica em Governador Valadares. Até domingo, a área fica cheia de jovens atletas com idades entre 11 e 17 anos que buscam revelar ao mundo os talentos em várias modalidades esportivas. Nesta etapa estadual, nós temos a modalidade paralímpica e as etapas individuais de judô, natação e atletismo. 720 escolas de 189 cidades estão representadas. Muito suor e força. São corridas, saltos sobre barreiras, arremessos. E no meio dessa galera, um atleta de ponta. O Thalisson veio de Lagoa da Prata. É vice-campeão brasileiro de salto em altura nas categorias sub-16 e sub-18. A preparação para o Geng foi forte. Eu até venho de uma sequência de competição muito forte e minha preparação começou do começo do ano para um brasileiro sub-18. O primeiro sub-18 que eu competi. E aí eu já emendei tudo, emendei tudo, o brasileiro e o Geng, para vir preparar de ficar forte, ficar forte na edição. Para ele, o esporte tem uma grande influência e o objetivo de carreira já está traçado. O esporte para mim é tudo, desde quando meu pai fazia atletismo, que ele começou o projeto lá em Lagoa da Prata. Aí meu pai começou o projeto novo, foi evoluindo o projeto. Aí hoje em dia é isso aí que é o projeto, cheio de medalha, de campeões, formando campeões para a vida. E a minha expectativa para a vida é chegar, Deus quiser, numa Olimpíada, sair vitorioso e seguir carreira como atleta. Segundo a organização, dos mais de 3.800 atletas participantes nesta edição do Geng, 460 vão disputar modalidades paralímpicas. O momento é de demonstração de força e de muito talento. Os mais bem qualificados no Geng terão a oportunidade de representar Minas Gerais nos Jogos Escolares Brasileiros, nos Jogos da Juventude e ainda nas Paralimpíadas Escolares. É o desejo da Clara. A jovem está na terceira participação no Geng e será a última vez no torneio. Ela conta como é participar das disputas de atletismo e o sonho no esporte. Meu treino foi bem rigoroso, eu não minto, mas assim, tudo que nada vem fácil, né? A gente tem que treinar bastante para a gente quiser ser o melhor. E a expectativa está boa, não estou muito ansiosa, que eu sei do meu potencial, sei do que eu posso fazer aqui, que é bem melhor e estou feliz, né? É bom estar aqui de novo, viver novas pistas, novos amigos também. É ótimo estar aqui. A próxima etapa do Geng será realizada entre os dias 5 e 11 de agosto. Para os organizadores, a competição é a oportunidade de descobrir novos campeões. A gente também tem uma contribuição pedagógica muito grande. Os estudantes, eles têm um aumento na aprendizagem, a gente consegue a contribuição na diminuição da evasão desses estudantes na escola e garantindo o direito deles de permanência na escola. Então, o Geng é uma ferramenta muito importante para esse movimento pedagógico e de garantia de aprendizagem dos nossos estudantes também. Bons jogos a todos aí, né? Então, o Geng...